Olá, eu sou Jack Perkins, bem-vindos ao Biografia. Em A Morte do Caixeiro Viajante, Willy Loman diz aos filhos que o segredo de vencer na vida não é ser inteligente nem trabalhador, é ser iluminado. Os trágicos acontecimentos da peça provam que ele estava enganado. Mas a história que veremos hoje pode provar o contrário. Vamos falar de um garoto que tinha mais interesse em ir ao cinema do que assistir às aulas. Esse menino foi expulso de uma escola atrás da outra e certamente nunca tirou boas notas. Mas ele era muito bonito e tinha muito charme. Um dia, andando pelo salão no meio de uma festa, foi abordado por um agente que gostou tanto dele a ponto de contratá-lo. Hoje em Biografia é uma verdadeira história de cinema. A vida de Robert Wagner. Ele surgiu na cena hollywoodiana cheio de confiança juvenil e charme. Durante cinco décadas de carreira, tornou-se símbolo de elegância e sofisticação. Mas a vida de Robert Wagner não foi um mar de rosas. É uma história de perseverança e triunfo pessoal. Robert Wagner, o príncipe encantado de Hollywood. Entre as namoradas de RJ estavam a atriz Debbie Reynolds e Susan Zanuck, filha do presidente da Fox, Daryl Zanuck. O magnata se afeiçoou ao jovem contratado. Percebendo seu apelo romântico, Zanuck passou a escalá-lo para papéis maiores, ao lado das estrelas mais promissoras do estúdio. No drama histórico de 1953 da Fox, Náufragos do Titanic, estrelado por Clifton Webb e Barbara Stanwyck, RJ encarnou um universitário apaixonado por uma jovem herdeira, interpretada por Audrey Dalton. O filme foi um sucesso e Zanuck imediatamente ofereceu a Wagner o papel principal de O Príncipe Valente, um épico de alto orçamento baseado nos populares quadrinhos. Usando peruca de pagem e calças de malha, Robert assumiu o papel com garra, apesar da zombaria de seus colegas da Fox treinados pelo método. O Prince Valiant foi engraçado. Em 1963, Robert Wagner fez um papel secundário na comédia de Blake Edwards, A Pantera Cor-de-Rosa, que foi filmada nos estúdios de Cinecita, em Roma. Harper foi um grande sucesso de público e crítica, mas Robert Wagner sabia que papéis realmente desafiadores eram poucos e raros. O ator de 37 anos estava pronto para considerar uma mudança, quando o chefe da Universal, Lou Wasserman, fez-lhe o lucrativo convite de produzir e estrelar sua própria série para a TV. Em janeiro de 1968, O Rei dos Ladrões estreou na ABC. Espionagem hoje é principalmente larcenho e homicídio. Se nós queremos roubar algo, vamos contratar um típico. Wagner encarnou Alexander Mundy, um antigo ladrão de joias que se converte em agente do governo. Do you want me to steal? For Uncle Sam, you understand. Robert Wagner stars as Alexander Mundy. Nothing safe from Alexander Mundy. Nothing. Alexander Mundy has what it takes. It takes a beat. Thank you. Thank you. Thank you. Who are you?